olá galerinha então gente vocês aí que queiram baixar algum vídeo ou foto dos stories de alguém a coisa tem um aplicativo maravilhoso vem comigo então gente eu vou para vocês baixarem vocês vão lá no play story eu já estou no play story já instalei esse aplicativo que é o stories server for instagram como eu não sei falar inglês eu vou deixar ele vou deixar certinho pra vocês certo aí eu pego eu já estou usando ele aí você quando abre ele vai pedir uma conta do instagram eu peguei a conta foi do fã clube de carlinhos maia que é esse aqui mas eu poderia pegar o meu também por exemplo aí eu quero baixar qualquer coisa um exemplo carlinhos maia eu vou em carlinhos maia escolha aqui ó vários tem vários é história aqui dele certo eu vou escolher aqui um vídeo pequeno que ele fez um show aqui em camassari hoje aí eu vou baixar isso aqui tá vendo dele aqui ó aí eu pego aqui nesses três pontinhos que tem aqui e tem o nome salvar tá vendo salvar aí pronto fez download muito simples muito simples e bom é muito bom esse aplicativo você pode salvar foto você pode salvar vídeo que vocês quiserem salvar dos stories de qualquer história que vocês queiram e qualquer dúvida gente deixa nos comentários certo então gente eu vou parar vocês baixarem vocês vão lá no play story eu já estou no play story já instalei esse aplicativo que é o story server for instagram como eu não sei falar inglês eu vou deixar ele aí vou deixar certinho pra vocês certo aí eu pego eu já estou usando ele aí você a quando abre ele vai pedir uma conta do instagram eu peguei a conta foi do fã clube de carlinhos maia que é esse aqui ó mas eu poderia pegar o meu também por exemplo aí eu quero baixar qualquer coisa um exemplo carlinhos maia eu vou em carlinhos maia eu escolho aqui ó vários tem vários é história aqui dele certo eu vou escolher aqui um vídeo assim um pequeno que ele fez um fez um show aqui em camassari hoje e aí eu vou baixar esse aqui tá vendo dele aqui ó aí eu pego aqui nesses três pontinho que tem aqui e tem o nome salvar tá vendo salvar aí pronto fez download muito simples muito simples e bom é muito bom esse aplicativo você pode salvar foto você pode salvar vídeo que vocês quiserem salvar dos stories de qualquer história que vocês queiram e qualquer dúvida a gente deixa nos comentários tá vendo certo